Todos os clusters da nossa coluna terão quatro balões. O primeiro cluster, quatro balões verdes. O segundo, quatro balões verdes também, todos inflados a oito polegadas. Seguido destes, coloque um cluster com três balões verdes e um abalão amarelo Quick Link. Um outro todo verde. Um outro amarelo. Mas em vez de colocar para este lado, vamos colocar o balão amarelo para o outro lado. Mais um todo verde. De novo, um amarelo para o outro lado. E por último, um todo verde. Estes balões farão os pintinhos. E agora vamos montar a galinha que vai ao topo. O próximo cluster vai fazer o papel do ninho. Por isso vamos colocar ele na cor marrom. Todo ele, sim, também está a oito polegadas. O primeiro cluster que vai formar o corpo da galinha é um cluster a seis polegadas. Com dois balões laranjas e dois brancos. O próximo é um cluster todo a sete polegadas na cor branca. O nosso próximo cluster fará a parte do bico da galinha. Portanto, pegue um balão 350Q na cor laranja e faça nesse uma torção de laço. Seguido de uma outra torção de laço de mesmo tamanho. Após isso, meça uma parte e faça uma dobra grande. E depois uma outra dobra menor. A dobra menor, quando amarrada, vai curvar a dobra maior. Fazendo assim o formato do bico da galinha. Corte o excesso. Passe ao redor das dobras. E amarre este com um balão branco de sete polegadas. Conecte esta dupla com uma dupla de balões brancos A8. Agora, na hora de amarrar esta parte, vai para frente. Os balões de 8 vão fazer as bochechas e o de 7 a parte de trás. Posicione mais ou menos, porque ao final da peça é que nós vamos deixar tudo completo. O próximo cluster, todo branco, a 7 polegadas. E finalizando, 2 vermelhos e 2 brancos a 4 polegadas e meia. Deixe os balões vermelhos na mesma direção do bico. Corte o excesso. E a base do nosso trabalho já está pronta. Para fazer o bico do pintinho, vamos seguir o mesmo processo da galinha. Uma torção de laço pequena. Seguida de uma outra torção de laço. Uma dobra maior. Uma menor. E quando fechada, curva a dobra maior. E vamos amarrar este no balão Quick Link que está aqui. Para fazer os olhos, pegue dois balões 350Q preto. Corte eles ao meio. Infle apenas a ponta final. Nesta ponta, faça uma bolinha como esta e dê o nó. Faça novamente no outro balão. Com as duas prontas, amarre uma a outra como se fosse uma dupla de balões. Corte apenas um dos excessos, que o outro servirá para amarrar dentro da coluna. E amarre os olhos na parte de cima do bico. Segure do lado de fora e torça ao redor dos balões. Para os olhos do pintinho, faça o mesmo processo, só que com o balão 260Q. Corte todas as pontas. Coloque um pouco de cola. E coloque na posição. Para fazer a crista do pintinho e também a da galinha, utiliza o balão 260Q. Faça uma dobra um pouquinho maior, uma outra dobra menor e conecte uma na outra. Assim como fizemos no bico deles. Dê o nó, corte todo o excesso e cole sobre o balão. Para a crista da galinha, faça maior a primeira dobra e curva uma dobra menor para curvar na segunda. Corte o nó, tira o excesso e amarre esta parte no clã. Para fazer as asas da galinha, faça num balão 350Q branco, uma torção de beliscão. Meça mais ou menos o tamanho que você quer desta asa. Faça uma dobra, uma outra torção de beliscão e depois junte desta forma para curvar a parte de baixo. Torça, corte o excesso e vamos usar esta parte para amarrar uma asa na outra e encaixar na galinha. Amarre uma asa, outra, mais afastada e encaixe. No corpo da galinha. Enfeite o ninho com balões 260Q em curva para dar um pouco mais de movimento e alegria na sua peça. E galera, se você gostou dos nossos vídeos, clica aqui em curtir. Inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo. Ok? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti